Olá, é um prazer muito grande estar aqui novamente contando com a sua audiência e cada vez que eu tenho essa participação aqui hoje na condição de apresentador, eu sou o João Custódio e estou aqui de forma extraordinária tirando a folga do nosso grande, do nosso lendário João Carlos Machado Filho. Daqui a pouquinho vamos estar aqui falando com um assunto muito importante, fazer um suspense que o Machado faz do nosso convidado de hoje, do tema de hoje também. Lembrando que quem está nos assistindo pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DD51, ou por e-mail consumidorempauta.com.br. Fica à vontade, a gente tem recebido muitas perguntas e fica à vontade também de, e é um prazer que mandasse os seus questionamentos para os nossos convidados. Bem, hoje estamos aqui com o doutor Thiago Kidrick para falar sobre direito previdenciário, um grande especialista do tema, tem uma função também importante lá na UAB. Seja bem-vindo, Thiago, doutor Thiago. Obrigado, João. Prazer estar aqui, telespectadores, o meu cumprimento. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui no programa, falando tanto aos advogados como aos interessados pelo direito previdenciário, esse ramo do direito que cada vez mais cresce e cada vez se torna mais importante para a sociedade brasileira. Não, esse assunto aí interessa muita gente. Eu mesmo, esses dias, já fui lá no meu INSS, tirei lá meu equinis, lá meu extratinho para ver quanto tempo falta para mim aposentar. E muita gente também está fazendo isso para ver quanto falta, se tem que contribuir mais, se tem que contribuir menos. E é um tema que impacta a vida de todo mundo, né? É verdade, é um tema muito importante. Cada vez mais famílias dependem da renda da Seguridade Social, seja nos benefícios previdenciários, como também a assistência social para aquelas pessoas que não contribuíram, mas que são necessitadas, cada vez cresce de uma forma mais rápida no Brasil. Então, vejam, vocês viram um índice, eu não sei dizer quantos por cento, mas o número de pessoas aposentadas que são a única fonte de renda da família é muito grande, né? Sim, e supera o repasse aos municípios, nas cidades do interior, as verbas de aposentadoria, né? Muitas cidades do interior, o comércio, toda a economia circula por conta do pagamento dos benefícios previdenciários. E cada vez mais, né? Temos aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que paga conta dos netos, paga conta dos filhos, acolhe todos. Estamos chegando a quase 40 milhões de benefícios previdenciários no Brasil. Então, muitas famílias. Então, cada vez tem uma importância mais reconhecida o direito previdenciário. Quase 20% da população, hein? É, é muita gente, é muita gente e é muito volume de recursos por mês, liberados 90 bilhões de reais por mês para pagamento dessas pessoas. Tem um impacto muito grande na economia e as pessoas têm que ter essa atenção, né, doutor Tiago, de não deixar esses assuntos de importância, de contribuir, porque isso tudo vai se refletir no seu futuro e agora com a população vivendo mais, né? A expectativa de vida vem havendo mais. Então, começa a ser ainda um fator mais crítico ainda. É verdade. Tem que pensar bem no futuro, né? Tem que ser previdente. E eu sempre digo, né, João, temos que fazer um planejamento previdenciário. Para não chegar lá aos 45 minutos do segundo tempo, já está 7 a 1. Não tem mais o que fazer. Não, e não tem muita coisa para fazer. A gente tem que ir planejando o quanto antes, né, e de uma forma segura, pensada, vendo todas as possibilidades, os objetivos e fazendo essas projeções. Claro que tem alterações legislativas no meio do caminho, para quem é muito do novo. Mas elas sempre deixam uma regra de transição, algumas formas de que o impacto não seja tão severo, assim, principalmente na média contributiva. Não, é importantíssimo. E é importante também procurar um especialista, né? Quem tem dúvidas, procure um especialista, procure um advogado previdenciário especialista que vai lhe auxiliar nessa questão, que é muito importante. Temos aí 15 mil advogados previdenciaristas no estado do Rio Grande do Sul. É um número bem expressivo. Que bom que os advogados estão se especializando na matéria e podem aí auxiliar a população. Eu mesmo sou presidente da Comissão da Seguridade Social, aí que tem centenas de colegas advogados, aí trabalhando tanto pela categoria, mas também pela cidadania e pelos direitos do segurado. Bom, Tatiago, hoje é um tema, hoje é um programa temático, né? Temos uma primeira pergunta aqui. Vamos começar falando sobre a primeira jornada da Seguridade Social do CJF. Importante evento que ocorreu. O que é a reafirmação e o enunciado para os leigos, para as pessoas que estão nos assistindo em casa? Certo. Nós tivemos, então, a primeira jornada do direito da Seguridade Social lá no Conselho da Justiça Federal. E esses enunciados, então, se juntaram juízes, desembargadores, ministros, advogados, procuradores federais. E dessa jornada saíram enunciados para nortear a jurisprudência, as decisões no âmbito da Justiça Federal, que é onde vão os processos previdenciais. Quando um juiz federal vai tomar uma decisão, ele tem que olhar esses enunciados? Em tese, ele tem que olhar. Ele não vai ser obrigatório, mas ele vai nortear, ele vai dar um caminho, né? E principalmente para questões controvertidas. Aí a gente teve 53 enunciados aprovados e um deles foi esse que você citou, que fui eu que fiz a proposição, a respeito da reafirmação da DER. Porque a reafirmação da DER é um instrumento de flexibilizar o processo previdenciário. E se a pessoa não obteve ganho de todo o tempo que ela está postulando, ela pode flexibilizar, puxar o benefício mais para frente. O que é DER? A data da entrada do requerimento, ela é modificada com esse instrumento de flexibilidade para que a pessoa não fique sem o benefício. Então, é uma forma de consertar o processo. E também para que ela fique com um benefício melhor. Ela podia ter um benefício X, mas se ela empurrar para frente um pouco, ela fica com X mais 1. E mesmo assim recebe os atrasados do X daquele momento para frente. Então, a gente conseguiu avançar na reafirmação da DER na jornada, fazendo com que mesmo nos embargos de declaração, possa ser pedido esse pedido de reafirmação da DER para consertar o processo. A pessoa não tem que entrar com outro processo de novo. Então, foi algo bem importante e foi aprovado. E esses 53 anunciados, eles foram mais favoráveis aos segurados? Foram. Tivemos debates calorosos, foram dois dias de debates, mas nós conseguimos sensibilizar, principalmente a magistratura e até uma parte da Procuradoria Federal para barrar enunciados que eram contrários ao interesse do cidadão. Poderiam ser favoráveis ao fisco, mas prejudicavam o cidadão. Então, esses conseguimos praticamente barrar na totalidade e aprovar os mais favoráveis ao segurado. Ainda bem, acho que foi um bom resultado. Que bom. Obrigado para todos os envolvidos aqui. Com certeza, a gente não acaba vendo o resultado agora, mas a gente vai ver o resultado quando a gente for se aposentar. É verdade. Doutor Tiago, o senhor esteve agora, esses dias, com o ministro da Previdência, no início do mês. Como foi essa visita e quais são as previdências? O que resultou dessa visita com o ministro da Previdência? Tivemos uma reunião muito importante. Já é a quinta reunião que tenho com o ministro. E agora é presente o novo presidente do INSS, o doutor Stefanuto, que é um colega advogado. E agora se fecha o time para se colocar uma nova filosofia que está sendo implementada dentro do ministério, um pouco mais pró-segurado. Digamos assim, notei isso e saímos de lá com a promessa do ministro, inclusive, de que não haverá fechamento de nenhuma agência no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, estamos tentando estabelecer, e vamos ter outras reuniões, e o João, para estabelecer a retomada de perícias em algumas agências que não têm mais perícias, que o segurado tem que andar mais de 100 quilômetros. Então, esse processo, temos aí, vamos ter a cooperação do INSS e do ministério para retomar, para fazer com que a pessoa não tenha esse sacrifício tão grande de se deslocar tanto. Muito positivo o que nós estamos aí construindo, esse relacionamento. E tivemos, nessa última reunião, tivemos a presença, inclusive, do presidente da UAB, aqui do Rio Grande do Sul, estava junto nessa reunião com o ministro. Essa questão, às vezes, a gente não acaba vendo, vou ter que fechar a agência, e qual o benefício disso? Acabou de dizer, andar de 100 quilômetros para uma pessoa que daqui a pouco já está idosa ou está com algum problema de saúde, uma pessoa que daqui a pouco tem um acompanhante, tem custos de deslocamento, então isso tem um impacto bem grande na vida do segurado. João, às vezes a pessoa pega esse telefone celular e quer ver as informações previdenciárias e não entende, e às vezes nem tem como acessar direito o meu INSS, mas é importante ter alguém que lhe esclareça as dúvidas, ter o servidor. Não, é assim. Eu não acredito muito em totalmente virtualização, que era o caminho que a gente estava seguindo e que agora temos aí vários gerentes executivos que concordam com isso, nós temos que ter uma atenção para o cidadão pessoal, para que ele possa realmente entender o procedimento previdenciário e a situação previdenciária dele. Até porque, tipo, as previdências são as pessoas de mais idade, né, já são um pouco, tem um pouco, alguns são muito espertos, né, já estão dominando a tecnologia, mas não é a realidade da maioria. Então, isso acaba realmente dificultando e precisa do apoio de familiares e de amigos para apoiar quando for essa questão eletrônica. Então, o atendimento presencial faz toda a diferença. Verdade. Aí, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também esse atendimento para os advogados, que também, às vezes, precisam do atendimento pessoal. E aí temos aqui o maior, o Estado com o maior número de atendimentos pessoais aos advogados, graças a um acordo que fizemos num processo que era somente do Estado, né, contra o INSS, dentro desse processo. E estabelecemos esses diversos postos avançados para os advogados no Estado do Rio Grande do Sul. É uma prerrogativa, não é privilégio, porque o advogado atendido é o cidadão que é bem atendido e ali ele pode resolver vários casos de muitas pessoas, destrinchar, como a gente diz, muitos processos previdenciários e, assim, ajudar a cidadania. Tu tinha alguma última perguntinha desse bloco? Como está a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, inclusive, tivemos alguns anunciados para facilitar lá, aprovados, o andamento dos processos, que isso é uma coisa que a gente está lutando para que fluam os processos, que não se suspendam. Alguns juízes estão trancando os processos da revisão da vida toda, na sua base, porque temos embargos de declaração ofertados pelo INSS lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos na seguinte fase, os segurados ganharam a revisão da vida toda, mas o INSS entrou com embargos de declaração, até pelo IEPREV, em que eu coordeno a atuação dos tribunais superiores. Está atrasando, então. Está atrasando, está atrasando. A gente fez uma resposta a esses embargos, porque esses embargos querem, inclusive, tirar os atrasados do cidadão. Eles estão bem ousados nesses embargos declaratórios, então, estamos aguardando este julgamento, mas tentando não trancar os processos na base, fazer com que fluam os processos da revisão da vida toda. Então, o programa está muito bom, muitas informações, mas vamos fazer um intervalinho bem rapidinho. Fica aí, que a gente já, já volta. Olá, estamos de volta. Foi rapidinho. Quem não me conhece, sou o João Custódio. Estou hoje aqui, extraordinariamente, tirando a folga do nosso lendário, nosso grande João Carlos Machado Filho. Bom, estamos aqui com o doutor Tiago. Estamos falando sobre direito previdenciário, com assuntos bem importantes. Doutor Tiago, até para o pessoal de casa ali conhecer um pouco mais, você já é um colunista aqui presente no programa, que é um especialista, um advogado especialista em direito previdenciário, mas também tem importantes funções na UAB aqui do nosso estado e da UAB do Brasil. Podia falar um pouquinho dos seus desafios aí? Bom, eu sou um advogado previdenciarista, que gosto, sou um apaixonado pelo direito previdenciário e também por essa luta da cidadania que ele representa. E já estou, vou completar quase 20 anos de advocacia, e aí, em certo momento, João, eu me dei conta de que a gente precisava de uma luta coletiva, precisava utilizar as instituições. Por isso, eu faço parte da Associação Brasileira de Advogados, em que sou diretor aqui no Rio Grande do Sul, e entrei na Ordem dos Advogados do Brasil. Sou presidente da Comissão de Seguridade Social, lá com diversos colegas valorosos previdenciaristas, alguns, de vez em quando, participam de entrevistas aqui também e outros meios de comunicação. E o meu objetivo sempre é divulgar o direito previdenciário, a sua importância, falar com a advocacia previdenciária, para que se una e para que, unida, a gente consiga fazer mudanças importantes em favor do cidadão. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Doutor, e a revisão da retroação da DIB? Por favor, explique para nós, para o telespectador, qual o significado dessa sigla, DIB? A data do início do benefício. A DER é a data da entrada do requerimento e a DIB é a data do início do benefício. Às vezes são a mesma data, às vezes não. Mas é uma data importante, é quando começa a receber. Exato. E aí tem os efeitos financeiros. Se é uma data de início, dali fluem os efeitos financeiros. Às vezes o que acontece? A pessoa tinha direito adquirido a uma outra data. E ela faz um pedido e aquele pedido é negado. Nessa data e faz outro, e continua pagando, faz outro pedido. E aí ela ganha o benefício só depois. E todo esse período que ele já tinha direito, só que ninguém viu, ou o próprio servidor do INSS não viu, isso é a retroação da DIB. Faz voltar no tempo, porque ele já tinha direito lá no início, e pagar todos esses atrasados para o cidadão, para o segurado, deste período. Então, às vezes, o que acontece? Então, esse tema é duplamente importante. A data do início do benefício para receber. E ainda essa retroação é que já tinha direito, vamos supor, de dois anos para trás, você ter esse direito de receber todo esse período. Acontece muito com benefício de incapacidade. Só vão se dar conta que a pessoa está doente, que a pessoa está incapaz, depois ela pediu várias vezes, e lá no início ela já estava. Então, retroagindo a DIB, faz com que essa pessoa receba verdadeiramente todo o dinheiro que ela deveria ter recebido. Para dar um exemplo de uma incapacidade, que é muito comum, ou é muito discutível? Nossa, o que mais tem, eu tive no lançamento do Portal da Transparência, grande maioria de benefícios e de pedidos, tanto os concedidos quanto os não concedidos, são de benefício por incapacidade temporária. Muita gente tem problemas de depressão, que é muito difícil de comprovar, problemas da coluna, muito difícil de comprovar. Digamos que eu acho que esses dois são campeões. e dessa polêmica. Dessa dificuldade de... Exatamente. Imagina a pessoa com... São duas doenças bem difíceis, entrando a depressão com a dor nas costas, é bem difícil. Doutor, e essa questão da revisão do teto? O que é essa? Bom, muitos segurados contribuíram sempre no teto, só que o teto antigamente, João, era baixo. Era baixo. E então, e também tínhamos uma época de inflação. Então, quando a pessoa ia se aposentar, se corrigiam os salários dela e às vezes ela ficava com a média maior que o teto. Maior que o teto, só que não poderia ser pago acima do teto. Então, digamos assim que ela ficava com uma reserva a favor dela que não foi paga, porque corrigiram com a inflação, foi limitado a um valor teto e aí, com o tempo, o teto foi aumentando. Hoje já está mais de 7 mil reais. Então, o que é essa revisão? Também tem muitos colegas advogados assistindo, que eu recebo às vezes comentários, fala de tal ação e tal, muitos colegas advogados assistindo o programa que gostam de falar das ações. Essa ação do teto, então, é o pagamento dessa reserva, desse valor que ficaram devendo, tem que ver na média se ficou limitado ao teto, em algum momento posterior do benefício, por causa, aí como o teto foi aumentando, tem folgas para se pagar essa diferença que ficaram devendo lá no início. Essa é a revisão do teto. E pode recuperar isso daí, essa diferença? E recupera, e tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal favorável à revisão do teto. Agora, a complicação e a polêmica são aqueles benefícios mais antigos, antes da Constituição de 88, quando aconteceu isso, se a revisão do teto que o Supremo decidiu vale para esses antigos ou não. Eu defendo que vale. E como o beneficiário vai saber que tem lá um valor sobrando, que tem que lhe contribuir, vamos por, acima do teto? Como é que ele vai saber disso? Tem que calcular. Então vai ser difícil para o cidadão sozinho descobrir isso. Mas tem uma pista. Quando ele olhar na carta de concessão e estiver escrito na média lá, limitado ao teto, já acenda uma luz e é possível que você tenha o direito à revisão do teto. Às vezes não está na carta de concessão, mas a pessoa fez uma revisão depois e naquela revisão, por exemplo, o IRSM, qualquer revisão, bateu no teto. E aí não está na carta, mas olhando então o advogado, ele vai ter que fazer uma análise e cálculos para ver se a pessoa ficou limitada. Então, tipo, essa pessoa vai se aposentar, o ideal é que ela procure um advogado previdenciarista para poder fazer essa análise, para ter todos os direitos garantidos. E o já aposentado também, quem vai se aposentar e também quem se aposentou. E essa revisão do teto, o engraçado é que ela, o engraçado não, o bom é que ela não está limitada pelo prazo decadencial de 10 anos do primeiro recebimento. Ela não tem prazo para ser feita, porque ela não muda a concessão do benefício. Ela está após a concessão do benefício, ou seja, como a decadência, o prazo decadencial é só para a revisão do ato de concessão e ele não vai ser modificado, está fora do prazo. Então, os benefícios mais antigos podem também fazer a revisão do teto. A pessoa daqui a pouco está com um monte de dinheiro para receber aí e não sabe. Eu não gosto de dizer que tem o dinheiro para receber, eu gosto de dizer que tem uma luta para discutir uma possibilidade de receber, né? Porque o dinheiro não está lá parado, né? Tem um processo que às vezes vai durar 10 anos, 5 anos. Bom, mas que tem que começar, né? Tem que começar. Mora bem, se tem a chance, mora bem. E doutor, e a questão do julgamento da aposentadoria especial no Supremo? Foi paralisado esse julgamento da aposentadoria especial no Supremo. Tem várias ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo discutindo as regras da nova Previdência. Ficou muito dura e muito difícil a aposentadoria especial no sistema que a gente está aí. O pessoal não está conseguindo chegar na idade de 60. O que seria a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é uma aposentadoria para aquelas pessoas que prejudicaram a sua saúde ou a integridade física no curso do seu trabalho. Por exemplo, alguém, um minerador que trabalha em profundidade, sacrificando a sua saúde. Alguém que trabalha com calor, com frio, com ruído. Numa siderúrgica, por exemplo. Numa siderúrgica. Então... No raio-x. No raio-x, exatamente. A legislação brasileira, a partir do momento que a pessoa está ali se expondo a esses agentes, ela compensa fazendo a aposentadoria ser um pouco antes. Só que com a reforma, colocaram a aposentadoria especial, a regra geral, com 60 anos. Então, para a maioria das pessoas, tanto homem quanto mulher, mais de 90% das aposentadorias especiais. Então, ficou muito fora da realidade. Então, tem essa ação que está discutindo isso pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Mas também nós podemos discutir isso e também a pensão por morte, não sei se vamos falar disso, no debate legislativo, que talvez seja a forma mais segura, digamos assim, para a gente conseguir esse resultado de reverter alguns exageros da reforma. Se a perícia foi negada três vezes, pode entrar na justiça para questionar isso? Porque as pessoas realmente estão com dificuldade. Nós estamos falando do caso da depressão, da coluna. Foi negado três vezes. Não dá para entrar na justiça? A gente analisa se a pessoa tem a qualidade de segurado e se ela tinha a qualidade de segurado já no primeiro pedido e se ela tinha a incapacidade já no primeiro pedido ou no segundo. E aí, sim, a justiça, na verdade, concede muitos e muitos benefícios previdenciários, inclusive por incapacidade e principalmente por incapacidade, que não foram concedidos na via administrativa. E a pessoa pode ter pedido várias vezes, mais de três. O importante é que, no momento, ela era assegurada da Previdência. Ela não pode ser alguém que está fora do sistema previdenciário. Por isso é importante, eu vejo muito no escritório, muitos autônomos, empresários que querem pagar pouco ou não querem pagar nada para o INSS, depois tem uma situação dessa, não tem direito. É o 7 a 1, não tem como reverter. É verdade, e vale a pena pagar o INSS. Além de ser uma obrigação, é também vantajoso, é um sistema que não vai quebrar. Eu até, em algumas aulas minhas, eu trago um recorte lá da época do Getúlio, um jornal dizendo, vai quebrar a Previdência Social. Lá no 1954. Mas não quebra a Previdência Social, porque ela é fundamental para o país e sempre ela é compensada de alguma forma. Então, vale a pena investir um pouco, não todos os ovos no mesmo cesto, mas investir e contribuir também os empresários, todos aqueles que... Autônomos. Autônomos, todos aqueles que talvez olhem para a Previdência Social. Não, não vou colocar meu dinheiro nisso, mas é um valor pequeno em relação aos benefícios que traz, não só para a aposentadoria, mas todos os benefícios de cobertura que traz o nosso sistema de Seguridade Social. Nesse caso do especial, com a pessoa, quando entra na Justiça, ela recebe retroativo daí? Aí ela fez o pedido no INSS e a INSS negou. Quando ela vai à Justiça, ela pede lá do início, quando ela fez o primeiro pedido retroativamente. Uma perguntinha, essa semana, acho que no nosso último minutinho, eu estava visitando uma dentista e ela faz lá o raio-x do dente. Ela tem direito a uma aposentadoria especial? Tem. Existe um livro até de uma colega nossa, a vice-presidente da comissão, a Mayra Mota, que é a Aposentadoria Especial do Dentista. Um livro tratando desse tema da aposentadoria especial para o dentista especificamente, mas os profissionais de saúde... Sim, o assistente, o odontológico e a auxilia também que faz esse procedimento. Havendo esse... Porque eles estão ali se arriscando a agentes biológicos, a contaminação biológica. E também outros problemas ergonômicos que tem o dentista, etc. Isso tudo está neste livro aí, em outras decisões que garantem a aposentadoria especial para o profissional dentista e também para os profissionais da saúde em geral. Bom, a gente... Acho que não vai dar a última pergunta aqui, mas foi um debate que esclarecedor, muitas informações importantíssimas para quem está nos assistindo, que só reforça a audiência do Programa Consumidor em Pauta, que diante da grande prestação de serviços que é feita aqui à população, e muita gente aqui com certeza saiu esclarecida. Muito obrigado, doutor Tiago, pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos no programa de hoje. Obrigado, João, é um prazer estar aqui contigo, foi realmente um programa muito legal da gente fazer, muito bom, muitas perguntas interessantes, e agradecer a audiência de todos me colocando sempre à disposição. Muito obrigado e até o próximo programa, é uma satisfação muito grande estar aqui também. E logo, logo, o Machado está de volta. E logo, logo, o Machado está de volta.